Valdinei Souza dos Santos, 26 anos, foi preso. Ele confessou ao delegado de polícia que matou seu pai Israel, de 52 anos de idade. Segundo ele, o crime aconteceu na terça-feira à noite, na cozinha da casa onde os dois residiam. Ali houve uma discussão acalorada e essa discussão terminou com um crime de homicídio. O delegado de polícia, Dr. Rodrigo Camargo, traz mais informações sobre a prisão dele e sobre esse crime. Hoje pela manhã nós recebemos a comunicação de que na 5ª Rua do setor Rota do Sol haveria um cadáver no interior de uma residência. Tão logo nossos investigadores tiveram conhecimento dessa notícia, me comunicaram, então, nossa equipe de policiais, nos deslocamos até esse local e, de fato, encontramos no interior do cômodo, aos fundos desta residência, um cadáver. De imediato, nós somos profissionais aqui, os investigadores da Delegacia de Homicídios são experientes e, ao chegarem no local, já começaram a fazer os levantamentos iniciais. Percebemos que, no cômodo onde o cadáver foi encontrado, este ambiente estava trancado pelo lado externo, com uma corrente e com um cadeado. Isso já despertou o nosso interesse, porque, certamente, o infrator não teria interesse algum em esconder o cadáver vítima de um homicídio. Logo na sequência, começamos a observar este imóvel e percebemos inúmeras manchas de sangue, inclusive algumas manchas de sangue na parte externa desta residência, na vala que escoa as águas pluviais, de forma que era possível conjecturar que aquele ambiente foi limpo, ou seja, o infrator preocupou-se em apagar os indícios do crime. Logo na sequência, descobrimos que, naquele local, morava tão somente a vítima, o senhor Israel, e o seu filho, Valdinei. Então, diante dessas informações, que o ambiente foi limpo, o cadáver foi encontrado num cômodo que estava trancado por fora, algumas inconsistências no local do crime, várias manchas distribuídas por toda a residência. De imediato, chamamos, então, o filho do seu Israel para ser entrevistado. Durante essas entrevistas, os nossos outros investigadores continuaram vasculhando o local do crime e um dos nossos policiais, com uma acuidade visual impressionante, verificou que os tênis em que o Valdinei calçava possuíam pequenas manchas de sangue. Então, esse policial me chamou e avisou, ó, delegado, esse tênis dele está com manchas de sangue. Quando o questionei o porquê esses tênis dele possuíam essas marcas, ele avisou que tinha transitado no local do crime, então, essas manchas no solado seria decorrente desse trânsito dele dentro da residência. No entanto, nós fizemos uma apuração ainda ali no local e passamos a observar ainda mais esse calçado e vimos que as manchas de sangue não eram apenas no solado e sim na parte de cima da região ali do cadarço, ou seja, não era decorrente desse trânsito dele dentro do imóvel. Então, começamos mais uma vez a entrevistá-lo e a confrontá-lo com aquela cena do local do crime. Os tênis dele, quando comparado o solado às proximidades das pegadas que haviam próximo do cadáver, vimos que o solado era compatível com aquelas marcas de sangue. Ele ainda tentou alegar que essas manchas de sangue ele não saberia explicar e um dos nossos policiais, quando foi ao redor do cadáver do seu Israel, viu que o sangue já estava seco, de forma que um simples prisão não teria como manchar o solado desses tênis. Então, foi confrontado novamente o Valdinei e ele comentou, delegado, eu prefiro sair daqui e na delegacia eu lhe conto o que ocorreu, porque se eu lhe contar aqui, tem outros familiares meus aqui no imóvel e aí eu temo pela minha própria segurança. Então, de imediato, nós atendemos essa solicitação do suspeito e trouxemos ele aqui para a Unisp. Chegando na Unisp, durante o interrogatório ele acabou confessando o crime. Segundo ele, na terça-feira houve um desentendimento com o pai no interior do imóvel, mais precisamente na cozinha. Ambos discutiram uma discussão acalorada. O motivo dessa discussão, eu prefiro não comentar aqui, porque envolve terceiras pessoas, nós acabaríamos expondo a intimidade dessas outras pessoas, mas fato é que houve essa discussão entre eles e no calor dessa discussão o Valdinei acabou pegando uma faca de cozinha que estava em cima da pia e desferindo um golpe contra o seu pai, esse primeiro golpe nas costas. Logo na sequência, segundo o próprio Valdinei, seu pai caiu já no chão, um pouco desfalecido. Então, vendo a angústia e o sofrimento do seu pai, o Valdinei, para acabar com aquela situação e essas palavras dele mesmo, ele virou o corpo do seu pai e desferiu então mais uma facada no coração dessa de forma letal. Segundo o próprio Valdinei, antes do seu pai cair ao solo na cozinha, ele ainda tentou se agarrar nas paredes ali do imóvel e acabou sujando essa parede. Então, o Valdinei, depois de fazer a limpeza dentro da residência, pintou com um spray essa parede, um spray de cor preto, isso foi constatado lá, como forma de dificultar os trabalhos da polícia. Valdinei, então, enrolou o seu pai numa rede de cor vermelha e arrastou o cadáver lá para a peça dos fundos onde o seu Israel foi encontrado. Depois, ele fez toda essa limpeza dentro do imóvel para tentar, obviamente, despistar a polícia. Quando questionei onde estaria a arma do crime, ele falou que essa faca ele havia escondido na frente do imóvel, num certo entulho que havia ali, então, quando nós solicitamos que ele fosse até lá e nos apresentasse o instrumento do crime, o seu Valdinei, sem dúvida alguma, foi conosco até lá, ajudou ainda a apontar e lá nós localizamos essa faca. Então, considerando que esse crime foi cometido na terça-feira, não haveria mais hipóteses de prisão em flagrante, porque não se adequava às hipóteses do artigo 302 do CPP. Por essa razão, nós seguimos trabalhando até o adiantar da hora e acabamos de protocolar a decisão de representação pela prisão preventiva do Valdinei. E aqui eu quero agradecer mais uma vez a pronto provimento jurisdicional do juiz da primeira vara criminal, o doutor Alex Bauman, e o doutor Anderson, do Ministério Público, que ainda, assoberbado pelo intenso trabalho da vara do júri, que está tendo plenário hoje, ainda assim nos recebeu e decidiu de forma célere no tocante à prisão do Valdinei. Então, agora ele foi preso em decorrência desse mandato de prisão preventiva, será recolhido ao presídio de Ariquemes e permanecerá à disposição da Justiça até a realização do plenário do júri que irá selar o seu destino. Doutor, é um crime bárbaro. Agora, o que chama a atenção é a frieza que ele demonstrou, até porque o crime aconteceu na terça, hoje, na quinta-feira, o corpo foi encontrado. Mas ele muito frio o tempo todo, ele se manteu assim também no interrogatório? É, na verdade, ele já vinha relatando que havia uma desavença com o seu pai. O cadáver, de fato, ele é compatível com essa data do crime na terça-feira, porque já estava com um estado de putrefação avançado, com os gases já presentes. Então, segundo ele, havia uma desavença que ele vinha mantendo com o seu pai, em razão desse outro motivo familiar que envolve terceiros, aí eu não vou revelar ainda. Mas nós ainda iremos aprofundar para ver se, de fato, o que motivou o crime foi essa história familiar que ele nos relatou. Não houve uma luta corporal, só uma discussão. Até então, nós não percebemos nenhuma lesão de defesa na vítima, e sim uma facada pelas costas, e aí entra na questão do homicídio qualificado, sem chance de defesa à vítima. Um crime cruel. Enfim, estamos vivendo dias maus, onde filho mata pai, como neste caso, e outros casos ainda, onde pai mata o filho, como a própria situação da Aula One, que nós vivenciamos há pouco tempo. Tempos difíceis, porém, a Delegacia de Homicídios está aqui para dar uma resposta à sociedade. Nossos investigadores são profissionais qualificados, e tenho certeza do que depender da Polícia Civil, crimes desses tipos não serão tolerados, e serão combatidos de forma célere e rápida, como no dia de hoje. Nossos investigadores